A Bolsa Pódio hoje em dia é muito importante para o atleta para o Olímpico, porque além de ter sido reconhecido, ele pode se dedicar mais e com maior dedicação, tem maior empenho e maior resultado no final. Se chega a uma determinada idade e o atleta não tem o apoio, ele tem que largar o esporte para ter que trabalhar, ter que cuidar da família. Legenda por Sônia Ruberti